Fala, estamos indo agora para o Senado, nós temos marcado às 16 horas a entrega do impeachment do Alexandre de Moraes. Então, estamos reunindo deputados federais e senadores e a gente vai entregar oficialmente o Rodrigo Pacheco. Espero que ele esteja lá e ao mesmo tempo vamos também reunir e fazer uma coletiva de imprensa, porque é inadmissível, já com mais de 150 assinaturas, com mais de 30 apoiamentos de senadores, a gente não conseguir, democraticamente, entregar um pedido de impeachment de um ministro que deveria cuidar do jurídico, mas está fazendo política. Então, acompanhem as imagens que agora a gente vai entregar para o Rodrigo Pacheco esse impeachment. Presidente Jardim, eu me permito, de fato, transformar uma discussão, mas pode, na verdade, frustrar a questão da posição em Moraes, ela pode, também, a discussão de qualquer tipo de questionamento. Eu sempre diminuo o que tem essa obra aí, a gente, mas são atos jurisdicionais. Vamos tirar os 11. O que tem essa mesma razão que poderiam, que deveriam, que deveriam ter o mesmo destino de capacidade de conversão. Então, esse é um limite de uma falcada por decisão de funicionais e algo muito excessivo. No fundo, eu quero invocar também sem antecipar o direito de poderes ao objetivo, mas uma fala recente do ministro Paco Aurélio, Mello, já aposentado, se prendeu em uma federal, dizendo que o papel precípio do equilíbrio do poder judiciário é do próprio colegiado que tem a sua força de desconstituir decisões, sejam eventualmente ilegais ou inconstitucionais. Então esse papel do colegiado subindo o poder legal é algo que nós não podemos deixar de nada, suprimir do raciocínio, sob pena de caímos mesmo nessa inusitada situação de uma decisão judicial confirmada pelos demais ser uma razão de ser de um impeachment de um magistrado, quando outros já tenham confirmado também. Então é só essa prudência que nós temos que ter, é uma questão mesmo lógica, jurídica, técnica. Eu vou ter todos os erros. Acabamos agora de protocolar esse pedido. Nós não queremos viver em outro país, nós queremos viver em outro Brasil, um Brasil onde a justiça seja justa. Ou nós, juntos, de forma ordeira, pacífica, defendemos a Constituição brasileira, ou nós teremos aqui uma ditadura avançando de uma forma que pode colocar nossos filhos, netos, futuras gerações, numa situação insustentável. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos, há anos, todos os abusos de autoridade que são cometidos pelo Supremo Tribunal Federal e mais particularmente, por um ministro que parece não ter freio. Nós temos, deputado Nicolas, e tantos outros parlamentares, deputados federais que seguem sendo perseguidos com o intuito de serem calados, terem as suas vozes silenciadas, deputados que não têm acesso aos autos. Seus representantes, seus advogados não têm os mesmos direitos de advogados, de criminosos, assassinos, estupradores. É uma vergonha o que hoje, infelizmente, nós vivemos no país. E é por isso que me toma a emoção neste momento, porque com mais de 150 deputados federais, cidadãos, a exemplo do desembargador Sebastião, que está aqui conosco, mais de um milhão de brasileiros que peticionaram online, estamos chegando a um milhão e meio de brasileiros, e o povo na rua, esta Casa da República, o Senado, vai ter a oportunidade de fazer verdadeira justiça ao nosso país. O país precisa de equilíbrio, o país precisa de paz. Nós queremos todos um Brasil melhor, como eu costumo repetir, nós não queremos viver em outro país, nós queremos viver em outro Brasil, um Brasil onde a justiça seja justa, onde a democracia seja democrática, onde nós tenhamos, de fato, liberdade. Este é um momento emocionante, mas também é um momento de profunda responsabilidade. O Senado da República, deputado Gustavo Gaia, que já tem, caro líder Felipe Barros, agradeço a oportunidade de falar pela oposição. 31 senadores que se declaram abertamente a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. 32 neste exato momento. 32. Falta muito pouco. Isso que ainda nem foi colocado para o plenário votar. Falta muito pouco para que a verdadeira justiça seja feita. Esse impeachment, esse processo seja realidade. E nós tenhamos, finalmente, o reequilíbrio dos poderes no Brasil e a volta da democracia. Muito obrigado a todos e vamos em frente. Nós estamos hoje cumprindo apenas mais uma etapa da campanha nacional pelo impeachment de Alexandre de Moraes. Acabamos de ser recebidos pelo presidente da casa. Nós não vamos desistir. Não existe mais clima de votar qualquer outra matéria nessa casa. A atmosfera está contaminada no aspecto de que nós chegamos no fundo do poço. Ou nós, juntos, de forma ordeira, pacífica, defendemos a Constituição brasileira, ou nós teremos aqui uma ditadura avançando de uma forma que pode colocar nossos filhos, netos, futuras gerações, numa situação insustentável. Então, precisamos de pessoas de coragem, não apenas esses parlamentares, outros que não puderam vir, mas de brasileiros que estão nos assistindo, que continuem se manifestando. Vai ter já, já tem nova manifestação marcada para o final do mês. Nós temos pessoas que escrevem em grupo de rede social, em condomínio, em colega de trabalho. É hora do cidadão de bem continuar sensibilizando os seus representantes nessa casa, especialmente senadores. Mas nós vamos continuar. Câmara e Senado unidos, combatendo o bom combate, porque não tem como agora o Senado fechar os olhos para isso. É uma desmoralização sem precedentes nos 200 anos da casa. Não aceitaremos isso sob hipótese nenhuma. Muito obrigado. Aquela quantidade gigantesca de pessoas nas ruas da Paulista, mais uma vez, é um sintoma claro que a nossa democracia continua doente. Não dá para alguém em sã consciência, em especial aqui dentro do Senado, achar que está tudo normal, que nada aconteceu, em especial depois das denúncias trazidas pela Folha de São Paulo. É importante diferenciar esse superpedido de impeachment de tantos outros que já aconteceram, também bem fundamentados. Aqui, nesse caso, está muito claro que são referências aos atos individuais de Alexandre de Moraes, cometidos à revelia da lei, em especial no tocante à sua suspensão, que é uma causa objetiva e direta de crime de responsabilidade, prevista na lei do impeachment, em 1079, no seu artigo 39, inciso 4, item 4. Não há o que discutir, não há um juízo de valor subjetivo a ser feito sobre, em pelo menos duas ocasiões, em que o próprio ministro Alexandre de Moraes reconhece, dentro do processo, que ele é suspeito para fazer qualquer ato de mérito dentro de uma investigação. Portanto, obviamente, claramente, ali há uma infringência a esse item da lei de impeachment. Portanto, não há o que se discutir de forma subjetiva, como há em outros tantos que, no meu entendimento, também fazem juiz a que ele seja processado por ter descumprido a lei do impeachment, ter cometido o crime de responsabilidade. E aí, nessa parte, vai ficar a juízo de mérito de outras pessoas. Mas, especificamente, esse é um grande diferencial desse pedido de impeachment. Há ocasiões flagrantes de cometimento de crime de responsabilidade pelo ministro Alexandre de Moraes. E, importante frisar, que até o momento ainda não passaram por ratificação de turma ou de plenário. Portanto, imputados diretamente a eles. Então, essa casa tem, sim, oportunidade de lançar mão desse último instrumento democrático para resgatar a nossa liberdade, a nossa democracia. Porque, infelizmente, se depender de bom senso do ministro Alexandre de Moraes, a normalidade não vai voltar ao Brasil. Então, nos cabe aqui, e não é com nenhuma alegria, que todos nós estamos aqui pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes como último recurso para que possamos voltar e resgatar a normalidade do nosso Brasil. Legenda Adriana Zanotto